Música Verso T-Rex com a Aerogamer E se alguns de vocês querem participar da batalha Comentem aí, ó, já inscritos que já estão É o Nandinho GameTube Ó, comenta aí, ó, comenta Comenta aí Batalha, se você quiser participar Comenta batalha, se vocês quiserem participar dessas batalhas insanas É Ó, tipo carnívoro, sai daqui, né? É nossa arena Ah, meu simpatite É, então, ó, vamos lá Espera, espera que esse maluco Não, sai do teu left Tá, beleza, vai 3, 3, 1, fight Porque o Rex ataca, mano O Camaro ataca muito, mano É, mano Mano, o Rex perdeu isso aí, mano O Rex perdeu a primeira Será que o Rex vai ser eliminado? Não, mano, se o Rex foi eliminado, vou ficar triste O Rex é o meu favorito, mano Eu lutei demais pra pegar o Rex, mano O cara me atacou O cara me, é, o cara me atacou Então sai Ô, Torra, você não vai poder dar respawn, hein? Porque senão vai ser impossível Vou te matar Não, é única É, o Camara, pro Camara Só na terceira, né? Que não pode dar respawn É, com a terceira Tá, então vou dar respawn, pô Não, acabei de dar respawn Ah, Vitor, você vai dar respawn justo agora, cara? Tá Você gastou seu único respawn, hein? Não vai poder respawnar de novo Um hit Um hit na Ereira Não dá Nossa, é muito dono, mano Você também, mano Ah, não, eu tenho que matar Eu tenho que matar Ah, não, não, não Ah, não, o Raptor Não valeu O Raptor interferiu a batalha Tá, o Raptor interferiu Então Então dá pra dar respawn de novo, pô Dá pra dar Dá pra dar respawn Não, não Não vale Mano, se o Raptor sabotou Ponto, se tu dobra que dá respawn Não, só, pô Se o Raptor sabotou Dá pra dar respawn de novo, pô Pô, só nessa vez Calma aí, calma aí Primeiro vamos pegar ele, pô Valendo Valendo Pega ele e depois tá valendo Valendo, caçada contra o Rápido Tá, vamos já, vai Ai, mano, você tirou muita vida Não, Rex Vamos, Rex, matar o Camargo Cara, eu tô muito feio Você tá muito feio, Rex Eu posso matar Impate Impate, mano Deu um impate na primeira batalha Então, ó, terceira É a terceira, mano Terceira, decide Caraca, mano Encontrei um Dois tiramossos aqui Além de mim, mano Mano A terceira batalha Decide quem Quem ganha Agora Ó, gente Mas se o Rex For eliminado É Se tem inscritos aí Como vocês Que tem o Rex O Rex pode voltar, tá? Galera, se vocês comentarem Rex O Rex vai voltar Mesmo se ele pegou E quem quer que o Camara ganhe Comenta Camara E quem quiser Que o Rex ganhe Comenta Rex 10 Sim, comenta Rex aí, galera Rex ou Camara Comenta aí Rex ou Camara Rex 10 ou Camara Porque Rex normal É se vocês quiserem Que o Rex Pô, empate de novo Empate de novo? Ah, não, mano Entrou outro Rex, mano Rex entrou pra arena, mano Pô, roubaram na sua arena É Então começou a dar Me mata ele, mano Mata ele Mata Tô tentando Só que, pô Ele é muito lento, o Camara O Camara é uma droga De velocidade Tá Beleza, vai Lendo Toma Mano, se o Rex perder Eu vou ficar muito triste, mano Vou ficar muito triste Se o Rex perder Que era muito Ó, Esqui O Rex não tá atacando, mano Não vai O Rex não tá atacando Hum, o Camara Levou a melhor Pô Infelizmente Que Rex já era, mano Mas, galera Tem uma chance deles voltarem Se alguns de vocês tiverem Rex O Rex voltou, galera Quem comentar Rex 10 Quem comentar Rex 10 Do Rex vai voltar Ó, meta de 10 comentários, hein Comentando Rex 10 Sim Então, galera Foi isso Tchau Tchau, galera Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri